A premiação foi no Espaço da Arte e participaram coordenadoras de clubes de mães de Francisco Beltrão. O evento respeitou os cuidados para prevenir o coronavírus, por isso a participação somente das 13 classificadas na segunda gincana municipal. A gincana foi realizada de junho do ano passado até março deste ano. Para chegar até aqui, as mulheres tiveram que participar de diversas provas, entre elas, produções textuais, acompanhamento de outras mulheres e até a busca por novos membros. O objetivo, além de fortalecer o grupo, é melhorar a autoestima dessas mulheres. Todos os clubes foram convidados e a administração premiou os melhores classificados. O primeiro lugar com uma viagem, a escolha do clube, e do segundo ao décimo terceiro com prêmios. Toalha, jogo de toalha, lençóis, copos. E esse objetivo foi mostrar para elas mesmo a capacidade que cada uma tem. Atualmente, existem 83 clubes no município. As mulheres realizam projetos sociais e trabalhos voluntários, como o artesanato. As atividades são coordenadas pelo Departamento Municipal de Cultura. O nosso prefeito, Cléber Fontana, sempre tem bons olhos para todas as áreas culturais e não é diferente para os clubes demais. E o clube do bairro Jardim Seminário foi o primeiro colocado e ganhou uma viagem à Foz do Iguaçu. O passeio já está garantido para depois que passar a pandemia. Todas se esforçaram em ajudar e, graças a Deus, nós conquistamos o primeiro lugar. Agora é só viajar? Só viajar, com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.